Um tropeção de Nuno Pereira deu um mote para o jogo e para o primeiro do Futebol Clube do Porto. Ainda o relógio não marcava 30 segundos, Rafa festejava a primeira de duas vezes neste jogo. O segundo festejo foi aos 7 minutos, numa jogada inventada só por ele, ao roubar a bola, ao atirar a baliza e também ao beneficiar do desvio de Zé Braga. O jovem Alvarinho esteve inspirado e marcou 3, o primeiro aos 9 minutos. Zé Braga, o mais ameaçador dos valencianos, ainda reduziu para 3-1, foi o único golo dos forasteiros na primeira parte. A partir daqui entrou ao serviço Gonçalo Alves, que fez dois golos seguidos, o 4 e o 5-1, que deixou o assunto praticamente resolvido. Na primeira metade Jorge Silva fechou as contas com 6-1 e mandou toda a gente descansar. Parecia não haver dúvidas sobre quem ia vencer o jogo. Mas no retardo da partida o Valença reduziu para 6-2, pelo suspeito do costume, Zé Braga. Bastou a bola ir ao centro, que o Porto aumentou logo para 7-2. Por Reinaldo Garcia, a teimosia de Zé Braga levou ao at-trick no Dragão Caixa. Algumas facilidades concedidas pela defensiva dos Dragões. Mas os golos do adversário eram um mote para o Porto marcar também. E Hélder Nunes nem deixou o resultado a sentar, porque voltou a marcar no ataque seguinte. A insistência minhota levou o Valença a 8-4. Ziga fez o quarto golo dos visitantes e levou o Porto a sofrer tantos golos no jogo como em todo o campeonato. Ficavam-se por aqui os festejos do Valença. Depois os protagonistas foram Alvarinho e Gonçalo Alves. O jovem camisola 47 completou o at-trick ao apontar o 9-4 e também o 10-4. Tudo num espaço de 20 segundos de jogo. Quem fechou as contas foi o melhor jogador em campo, Gonçalo Alves. Uma grande ponta final do 77 levou-o a fechar o jogo com 5 golos, 3 de bola parada, 2 de bola corrida. Gonçalo Alves é já o melhor marcador do campeonato com 12 golos apontados. Vitória Portista por 13-4 perante o Valença. Com menos um jogo que o líder, os Dragões estão a 3 pontos do primeiro lugar. O resultado, obviamente, que estávamos satisfeitos. Mas, olha, que esta segunda parte foi muito mal. Acho que no fizemos nada bem, a parte de marcar golos, que de um modo que se convirtiu o jogo em um correr para arriba e para baixo, sem controle nenhum, tinha que aparecer. Mas podiam aparecer, já apareceram muitos do nosso lado, mas também muitos da sua parte. Podiam ter sido mais. Esta segunda parte, realmente, é um grande aviso para pensar que neste estilo de jogo, a terça próxima já temos um adversário que nos vai dificultar ainda muito mais as coisas e jogando assim vamos a sofrir muito. Então vamos a intentar voltar a la primeira parte, o que estávamos a fazer era até agora, e assim vamos a ser optimistas. É um jogo difícil, é um jogo de muitos contra-ataques, porque a valença permite, nós permitimos. Começámos muito cedo a vencer e isso permite que haja mais contra-ataques. Acho que fizemos muito bem na finalização pelos três golos, mas defensivamente já estivemos muito mal, demos muitos contra-ataques, dois para um, um prazer. E isso temos que melhorar para terça-feira, porque terça-feira não podemos deixar que isso aconteça, que o Viana tem uma equipa muito mais forte e é isso, nós temos que trabalhar segunda-feira para terça-feira estarmos aí no máximo.